A nossa vida é uma permanente busca de felicidade. Ela é a vitamina que move a humanidade. É ela que nos força a estudar, a trabalhar, a ter força, a ter fé, a construir casas, a realizar coisas, a fazer amigos. Ser feliz hoje parece uma imposição. Quando andamos mais tristes, parece que deixamos de ser pessoas desejadas. Infelizmente, um dos motivos pelos quais a felicidade é tão difícil de alcançar é que nem sabemos bem o que ela é. Nunca nos esqueçamos, a verdadeira felicidade não nos é dada. Somos nós que a criamos. Podemos dividir a felicidade em vários níveis. A felicidade física, a material e a espiritual. Por física, dizemos que a pessoa é feliz porque é saudável, porque é simpática ou bonita. Em termos materiais, ela é feliz porque é rica, tem uma boa casa, tem um bom carro. A felicidade espiritual está antes na amizade e no amor. Devemos olhar para o interior de nós mesmos, a fim de vermos o que cria a felicidade. Por exemplo, ser amado é felicidade, mas amar também é felicidade. É fonte de felicidade receber-se alguma coisa, mas também dar e partilhar é felicidade. O mundo de hoje tem fome de amor. Vivemos numa época de grande concorrência. Cada momento desperdiçado pode significar muito, no nosso mundo que vê o tempo como o dinheiro. Então, nem ânsia de conquistarmos tudo, deixámos de abraçar o próximo. Deixámos de manifestar o nosso amor para com os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos e temos muito pouca atenção à natureza, que tanto tem reclamado os nossos cuidados. Além da fome de amor, hoje assistimos também a um notável sentimento de vazio. Ouvimos muitas vezes dizer, sobretudo os jovens e adolescentes. Eu não sei o que quero. Não há nada que me motive. Não consigo encontrar o meu caminho na vida. Nunca para o ser humano foi tão urgente encontrar um significado para continuar o seu caminho no mundo, pois, sem esse, nós ficámos perdidos num labirinto sem saída, numa terra sem ninguém e sem nome. Olhámos para o futuro com insegurança e desconfiança porque estamos absorvidos pelo sentimento de não saber o que querer. E disto resulta uma vida de aparência, de superficialidade, de mal-estar, produzido por sentimentos de falta de acolhimento, de fracasso e de desamparo. Nesta cultura e neste contexto de cultura do fast food e do descartável, o próprio ser humano tornou-se produto de uso e de consumo. Vivemos num tempo de desconstrução de tudo. De tudo o que é valor, de tudo o que é absoluto, de todas as certezas da vida. Desconstruímos tudo e não colocámos nada no lugar. E deixámos um vazio. No entanto, as vivências atuais espelham que temos fome e sede insaciáveis de um sentido para a vida, mas que ao mesmo tempo fugimos dele. Eu falo de Deus. Quanto mais buscamos satisfazer os prazeres e as necessidades humanas, mais nos afastamos de Deus. Para muitos, este é um tempo de férias. Por que não tirar um tempo para olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma viagem ao nosso interior? É possível que nessa viagem seja necessário fazer algumas perguntas sobre nós. Como por exemplo, será que preciso de fazer mudanças na minha vida? O que sinto? O que penso? O que quero? Será que eu dou a prioridade àquilo que realmente preciso? Sou realmente quem eu quero ser? Precisamos de aprender a não ter medo, de manifestar os nossos sentimentos. Precisamos de aprender a olharmos-nos olhos nos olhos, sem medo. Somos seres inacabados. Todos o sabemos. Por isso, o objetivo da vida é exatamente preencher esse vazio. Pois todos temos um vazio do tamanho de Deus. E só Deus o pode preencher. Isto, se nós quisermos e acreditarmos. Longe de Deus, à procura de todas as formas ilusórias de felicidade, a humanidade vai dando sinais de estar cansada da sua caminhada interminável, inútil e insignificante. Que assim seja.